Quando a gente vai fazer uma investigação capilar, que é quando a gente senta com a nossa cliente e começa a falar com ela sobre os desafios que ela está enfrentando, a gente precisa perguntar tudo para ela. Tudo. Tudo. Não é só o shampoo e o condicionador que ela usa em casa. É tudo. Como é a tua alimentação? Como é o teu sono? Se a pessoa é uma pessoa que dorme pouco, tá? Uma pessoa que dorme assim, ó, quatro horas por noite. Matei a charada. Essa pessoa aqui, se ela não melhorar essa questão de sono, não vai melhorar o cabelo. Porque o sono, quando a gente tem um sono reparador, o sono reparador, ele começa depois de quatro horas. Você dormiu, quatro horas de sono profundo é que tu começa a parte de regeneração celular do teu corpo. Então aquela história que a gente dorme, desincha, né? Aquela coisa que a gente dorme e se recupera é depois de quatro horas. Antes de quatro horas, o corpo ainda não atingiu esse ápice, tá? E se uma pessoa não tem um sono, né, que conclui bem, ela tem um organismo inflamado. Nós temos aqui a nossa enfermeira, a Kilsa, né? A Kilsa tá aqui junto comigo. A enfermeira tá fazendo uma transição de carreira incrível. Mas se a gente não tem um sono bom, corpo inflamado. Corpo inflamado, cabelo ruim. Cabelo oleoso, queda de cabelo. E aí começa... O corpo, ele é todo interligado. Não é assim. Eu só não duro bem, mas o resto eu faço tudo bonitinho. Aquilo ali vai dar conta de acabar com todo o resto, tá? Eu fiz um atendimento de uma jornalista lá em Nova York. Estava no meu último curso, que eu fui ministrar. E ela, depois da Covid, ela teve um problema muito grande com essa questão de sono. Ela começou... Ela não conseguia dormir à noite. Dormia duas horas por noite. Ela dormia duas horas, acordava e não conseguia mais dormir. Fez várias consultas com médicos, né? Várias, várias. Começou a tomar algumas coisas, medicamentos. Conseguiu chegar a quatro horas de sono. Mas ela não conseguia passar de quatro horas de sono. E ela começou a ter um efeito cascata no organismo dela de mais problemas. Porque ela começou a inflamar toda. Todo o organismo dela inflamava. E aí fiz a consulta com ela. A gente fez algumas ações pra ela melhorar. Fiz um combo bem legal, assim, entre óleo essencial, pré-shampoo, shampoo. Ativo. Entrei com o minoxidil com ela pra fazer um aporte, né? Uma vasodilatação. E a recuperação dela capilar tem sido incrível. Mas eu deixei bem claro pra ela. O que eu tô fazendo aqui é só uma parte. Se tu não melhorar todo o outro... Outra história aqui, que é o sono, a alimentação. Ela é jornalista, então ela é muito estressada, né? Estilo de vida correria pra lá e pra cá. Tu tem que aceitar as perdas. Porque uma recuperação aqui precisa que tu faça um olhar completamente pra ti. Se tu não fizer, não vai melhorar, tá? Então, só pra trazer uma ideia aí pra vocês como isso funciona. Então, vamos lá. Começando, então, pela oleosidade, tá? A oleosidade, gente, é uma das coisas... Uma dos primeiros. Eu sempre vou abrir um couro cabeludo pra mim fazer uma análise. Eu vou olhar essa questão aqui da oleosidade. O excesso de oleosidade permite que haja proliferação de fungos, coceira e descamação. Então, esse excesso de oleosidade, tá? O excesso... Olha bem o que eu tô falando. Não, é a oleosidade. Porque a oleosidade, ela é extremamente importante. Se a gente não tem a oleosidade natural do couro cabeludo, a gente tem um cabelo seco. Um couro cabeludo seco. E aí a gente já cai lá na história da caspa. Lá na frente. Olha, já muda o quadro. Então, a falta da oleosidade faz a pele ficar extremamente ressecada e escamativa. E essa escamação acaba, então, se tornando cada vez mais grossa, mais grossa, mais grossa. Depois a gente pode pular lá pro lado da dermatite seborréica, que seria um desfluxo de oleosidade com escamação. As duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ainda que ela é uma patologia, é uma questão, assim, intrínseca, genética, né? Mas aí as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui, pra nós fazer os ganchos certos, pra ficar mais claro, esse excesso de oleosidade, quando ele acontece no couro cabeludo, ele começa também a fazer um afinamento capilar. Então, a pessoa que começa a ter excesso de oleosidade, ela vai ter um afinamento capilar, tá? A quantidade exagerada de sebo aumenta o nível de andrógenos. Esses andrógenos são chamados de DHT, tá? Mais pra frente eu vou explicar como que esse hormônio, ele se interliga e começa a se chamar, então, DHT. Causadores de queda capilar. O DHT, ele é produzido dentro da glândula sebácea. Tá aqui ela, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso folículo. E a glândula sebácea, ela tá bem aqui, ó. Algumas pessoas acabam tendo mais que uma glândula sebácea. Duas glândulas sebáceas. E aí que a gente vê que uma pessoa tem uma predisposição genética a ter mais oleosidade. Não é só porque o cabelo é fino, mas porque ela tem mais quantidade de glândulas que produzem mais oleosidade. Então, eu preciso fazer um tratamento que venha a acalmar essa questão da glândula sebácea, essa produção exagerada de sebo, mas, às vezes, todas as ações que eu vou fazer não serão 100% eficientes, porque a pessoa tem uma quantidade de glândulas maior no couro cabeludo. Tá?